Abre tua Bíblia comigo em 1ª Reis, capítulo 17 A história da viúva de Sarepta ou de Serepta, depende da tradução Antes da gente entrar no contexto dessa história, deixa eu fazer uma rápida introdução A Bíblia diz no capítulo 17 de 1ª Reis, a primeira ação do profeta Elias Desse grande homem de Deus, que é reconhecido pelos israelitas até hoje, pelo povo judeu Juntamente com Moisés, os dois grandes profetas do Antigo Testamento E a Bíblia diz o surgimento de Elias Elias surgiu para confrontar Acabe, o sistema vigente, pecaminoso, errado E a sua esposa Jezabel, o rei Acabe e Jezabel E a Bíblia diz que ele chega nesse confronto Diz a Acabe, olha você é o pior rei que já teve E a fúria do Senhor se aumentou gigantescamente contra a tua vida e contra o seu reino Por isso, durante 3 anos não vai chover na terra de Israel E Acabe e Jezabel evidentemente não gostaram disso Acabe eram aqueles homens bem submissos à mulher dele, Jezabel, a rainha E Elias foge Foge, é uma fuga E a Bíblia conta que Deus fala para ele até um local onde tinha um ribeiro De águas límpidas Que ele poderia viver durante esse tempo nesse ribeiro E a Bíblia diz que um milagre mais extraordinário aconteceu Seu corvos, corvos vinham trazendo a ele alimento Ele comia desse alimento, bebia dessa água e viveu ali durante esse período todo Até que o ribeiro secou Três anos sem chuva Até que o ribeiro secou E quando o ribeiro seca Deus dá uma ordem a ele Eu vou começar dizendo para os irmãos aqui Quando o ribeiro seca na vida da gente Quando a gente está incomodado demais no local E as coisas parecem que começam a incomodar É que está na hora de você passar para outro nível Está na hora de você passar para outro nível de fé Quando o ribeiro seca nas nossas vidas É porque está na hora de passarmos para outros níveis de fé E a Bíblia relata a seguinte história a partir do verso 8 Então lhe veio, veio a palavra do Senhor Elias dizendo Dispõe-te e vai a Sarepta Que pertence a Sidon E demora-te ali Onde ordenei a uma mulher viúva Que te dê comida Então ele se levantou e se foi a Sarepta Chegando a porta da cidade Estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha Ele a chamou e lhe disse Traze-me e peço-te uma vasilha de água para eu beber Indo ela buscar Ele a chamou e lhe disse Traze-me também um bocado de pão na tua mão Verso 12 Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor teu Deus Nada tenho cozido Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija E veja aqui Apanhei dois cavacos, duas lenhas E vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho Comeloemos e morreremos Elias lhe disse Verso 13 Não temas Vai e faz o que eu disseste Mas primeiro Faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora Depois fará para ti mesmo e para o teu filho Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela não se acabará O azeite da tua botija não faltará Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra Verso 15 Verso 16 Foi ela e fez segundo a palavra de Elias Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias Verso 16 Da panela a farinha não se acabou Da botija o azeite não faltou Segundo a palavra do Senhor Por intermédio de Elias Elias era um homem de Deus Um profeta Que Deus ordena que ele vá A região de Sidon Uma cidade chamada Sarepta Porque ali Deus tinha ordenado a uma mulher viúva São as contradições da Bíblia Uma mulher viúva para sustentá-lo Percebam irmãos Olha onde se encaixa toda essa história Uma mulher viúva que foi Naquela época uma mulher Já não tinha tanto valor como hoje se tem Muito menos no mesmo nível que um homem Uma mulher viúva então Era extremamente desprezada Ela não tinha direito a herança Essa mulher tinha talvez a casa Porque tinha um filho Quem tinha direito a herança Era o filho homem Do homem que morreu Uma mulher viúva Sem dinheiro Numa época de três anos de seca De um povo que vivia de plantação Deus dá a ordem para Elias E a essa cidade em Sidon E é bom que a gente diga Sidon nada mais era Do que a terra De Jezabel Jezabel era filha do rei de Sidon E tinha sido ofertada a Acabe Rei de Israel Para se casar com ele E assim fez-se uma aliança política Deus envia Preste atenção irmãos Olha como Deus age Envia Elias para a terra de Sidon Em Sarepta Para que uma viúva Que tinha fé nele Que tinha confiança em Deus Sustentasse o profeta Elias Só que Elias não era uma pessoa física apenas Ele era representante O nome Elias diz tudo Elias é uma junção de dois nomes hebraicos El e Yar El, Elim, o Deus Yar, poder Elias era a representação do poder de Deus Na verdade O poder de Deus Estava por visitar Uma mulher viúva Disse Sidon O poder de Deus Estava chegando na casa de uma mulher Desprezada, viúva Sem dinheiro, sem recurso Vivendo numa cidade E num povo que não servia a Deus Mas ela tinha um coração voltado a Deus Deus ordena que Elias vai lá Quando Elias chega A Bíblia conta que ela está catando alguns galhos Para aquecer a farinha e o azeite Provavelmente para fazer comida para o seu filho E o poder de Deus aparece Elias aparece E chama ela E diz a ela Vá e pegue um copo d'água para mim A Bíblia diz que essa mulher Ela levanta Deixa o que está fazendo Ela sabia que era Elias Ela sabia que era um homem de Deus Senão não tinha parado O que ela estava fazendo Para dar atenção àquele homem Que vinha da terra de Israel Ela levanta E vai pegar o copo d'água Porque ela tinha água Ela tinha farinha Um pouquinho Um pouquinho de azeite E tinha água Ela vai pegar um copo d'água E aí Elias chama ela E ela fala Mas também me traga um pedaço de pão Me traga um pedaço de pão Aí que ela fala Que ela não tem mais nada Quando o poder de Deus Manifesta na nossa vida Quando Ele vem de encontro As nossas famílias E nossa casa Nós precisamos Estar preparados Para oferecer O que nós temos Às vezes é pouco Às vezes não é nada Diante de Deus O tudo que nós temos É nada E muitas vezes Não temos nada mesmo É só a gente Só nós Só o seu corpo Só o seu físico Só quem você é O pouco que você é Eu tenho que estar preparado Para oferecer a Deus Essa mulher tinha fé Essa mulher era uma mulher íntegra Essa era uma mulher que buscava a Deus E por isso ela vai atrás Da única coisa que ela tinha Eu só tenho um copo d'água Eu vou pegar para o profeta Mas o profeta chama ela E fala Me traz um pedaço de pão Aí ela fala Eu só tenho um pouquinho de azeite Eu só tenho um pouquinho de farinha E veja Eu estou pegando aqui dois Dois galhos Eu vou fazer uma comida Para o meu filho Vou fazer um bolo Para o meu filho Com essa farinha Com esse azeite Nós dois vamos comer E aí vai acabar Nós vamos morrer Segunda coisa que essa mulher faz Diante do poder de Deus Diante de Elias É Revelar Reconhecer A sua situação A única explicação que eu tenho Para que Deus exige isso de nós Porque Deus gosta E quer isso de nós Que eu chegue diante dele E conta a minha situação Chama-se fé Porque Deus conhece você Ele sabe o que você está passando Antes da boca chegar O salmo diz isso da sua língua Ele já sabe o que você vai falar Antes de você dormir Ele sabe o que você vai passar No outro dia Os seus dias estão descritos No livro diante dele Então por que que ele pede Para você falar Porque quando você fala Quando você reconhece Quando você diz a situação Que você está passando Você está depositando A sua confiança nele É por isso que Jesus Chegava diante do cego E perguntava O que queres que eu te faça É por isso que tinha um coxo Deitado na maca E Jesus falava O que queres que eu te faça É porque você precisa Exercitar a sua fé Diante do poder de Deus Eu preciso confiar nele E assim eu reconheço Quem eu sou Ela diz Eu não tenho nada Eu só tenho um pouquinho De farinha Mas eu tenho azeite Eu tenho a presença De Deus Eu tenho a presença Do Espírito Santo Eu tenho a ação Do Espírito Santo Eu não tenho mais nada Mas tem azeite Dentro da minha casa E Elias Se tem uma coisa Que a gente vê na Bíblia Que o profeta fala Irmãos E as vezes fala Coisas que se fosse A gente aqui De Goiás Do Goiás Do Goiás Está errado Não é irmãos? Gente de Goiás A gente é muito Muito educado Né? A gente vai andando No interior Ou então Se você não entra Na cozinha da pessoa É falta de educação É impressionante isso O carinho A gente é carinhoso A gente gosta de conversar A gente é extremamente Hospitaleiro A gente vê os profetas Rasgando o verbo Na Bíblia A gente fala Meu Deus Que povo mal educado O profeta falava E Elias Como representante de Deus Olha para aquela mulher E fala Muito bem Você vai fazer isso mesmo Vai fazer uma comida Para você e para o seu filho Mas antes Vai fazer um bolo Para mim Irmãs Dia das mães Está chegando A irmã No testemunho dela Relatou O coração de mãe O coração de mãe O amor de mãe É um negócio tão forte Que Jesus fala Mesmo que a mãe Abandone o seu filho Porque teoricamente É o amor mais poderoso Que existe Mesmo que uma mãe Abandone o seu filho Eu não te abandonarei Irmãs Se um profeta Chega diante de você E fala para você Você só tem um pouquinho De farinha e de azeite Para a tua casa Para fazer um pão Para o seu filho comer Seu filho passando fome Ele chega diante de você E diz assim Muito bem Você vai comer E vai morrer depois Do jeito que você está dizendo aí Mas antes me faz um pão E traz para mim O que você faria? Ainda bem que está todo mundo sincero aqui O que você faria? Eu vou dizer O que eu ia fazer Você está de brincadeira Você está zoando Se fosse uma irmã Mais nervosa Pegar o cavaco E descer da cabeça dele Ela não é Mas essa mulher Sabia que era ele Ali não estava o profeta Apenas Ali estava o representante De Deus Ali estava Eu e a O poder E a força De Jeová Estava ali Ela sabia Ela sabia Mas ela só foi Quando ele falou Ela só foi Quando ele profetizou Ela só foi Quando Deus Revelou a ela Vai e faz Mas antes Faz para mim Porque saiba Da tua farinha Não vai faltar Na tua panela Nenhum azeite Vai faltar Na tua casa Ele lançou a palavra Ele profetizou Sobre a mulher A mulher Não ficou parada Não é uma Ela não jogou No escuro Eu quero que vocês entendam Isso Ela não jogou No escuro Ela não deu tiro No escuro Meu irmão Ela fez algo Inteligente A fé dela Foi testada E ela colocou A fé dela Em prática A fé dela Foi inteligente Ela não foi Numa 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 Descrença Total Ela não foi Numa aventura Ela colocou A sua fé Inteligente Para funcionar Ela ouviu A palavra Do profeta Ela tomou Posse Da palavra Do profeta E ela saiu Na direção Daquela palavra Lançada Ela creu Ela tomou Posse Quando o poder De Deus Age na nossa vida Nós temos que Tomar posse Na ação Do poder De Deus Na nossa vida Quando o poder De Deus Começa a agir Trazendo cura Trazendo milagre Trazendo restauração Trazendo a palavra Dele Trazendo a vida Dele Eu tenho que Tomar posse E acreditar Nessa palavra Que está sendo Lançada Na minha vida Eu tenho que Crer O salmista Diz Mesmo aflito Eu crie Mesmo tudo Estando Aparentando Ao contrário A minha Crença A minha Fé A minha Confiança Continuou Depositada Em Deus Eu não me Separo disso Meu irmão Preste atenção O que faz A diferença Da vida De um cristão Não são As suas Próprias Atitudes O que faz A diferença É a sua Confiança Em Deus Ela confiou Na palavra E ela vai E ela faz Aquela oferta E ela traz Aquela oferta Para o profeta O profeta Come E depois Ela pega o que Sobrou E faz Para o filho Dela E ele come E ela faz Para ele E come Aí a noite Eles sentiram Fome Ela vai Na panela Onde tinha farinha Tinha o mesmo Tanto de farinha Ela vai olhar Na cubuca Deu azeite Tinha o mesmo Tanto E ela faz Mais um bolo No outro dia De manhã Ela vai fazer Mais uma vez Algo para eles Comerem E tem farinha E tem azeite No almoço Farinha e azeite No jantar Farinha e azeite Para o resto Daquele tempo difícil Havia farinha E azeite Segundo a palavra De Elias E tudo se resumia Na confiança Daquela mulher Ela creu Ela creu Ela colocou O seu coração Nisso Mas o que mais Impressiona Nessa história Meu irmão É uma continuação O que mais Impressiona Nessa história Meu irmão Eu vou falar A verdade Para você Não é nem o fato Da farinha Não faltar Do azeite Não faltar Se tem uma coisa Que Deus é especialista E aparece na Bíblia direta É milagre de multiplicação Deus vai multiplicar Os bens Da tua vida Deus vai multiplicar A saúde Da tua vida Deus vai multiplicar Os seus amigos Deus vai multiplicar A função Deus vai multiplicar A tua vida Ele é especialista Nisso O que me impressiona É o resto da história Vou contar Para vocês Ele ficou ali Elias ficou ali O poder de Deus Foi para dentro Da casa Daquela mulher Ela sustentava O profeta Ela sustentava Ela fez um quarto Onde ele dormia Não sei se ela fez Ou se ela já tinha Porque tem outra mulher Que perde o filho E constrói um quarto Para o profeta Eliseu Isso aqui é uma outra passagem A Bíblia diz Que Elias dormia Num quarto ali Ele ficava hospedado ali Ele estava morando ali E o filho Daquela mulher Morreu O filho Daquela mulher Morreu Só que o filho dela Morreu Quando ele estava ali Só que o filho dela Morreu Quando o poder De Deus Estava naquela casa Só que aquele filho Morreu Quando Elias Estava ali E ela vai atrás De Elias Você pode estudar Depois na tua casa Eu não vou ler Por causa do nosso tempo E ela chama Elias E fala Olha o que aconteceu Com o meu filho Olha o que aconteceu Com a minha criança A Bíblia diz Que Elias Pega a criança Leva para o seu quarto Coloca na cama Ora Deita sobre a criança Assopra sobre a criança Sobre o rapaz Não sei A vida volta A criança ressuscita O garoto A vida volta a ele A expressão que a Bíblia usa É a alma volta ao garoto E ele pega a criança E leva de volta Para a sua mãe Estar aqui o seu filho Por que que eu estou Dizendo isso meu irmão Você acha Que Deus mandou E eu acho que sim Que Deus mandou A viúva sustentar Elias Porque o ribeiro Estava secando Amém É verdade E Deus honrou Elias Na terra Do seu inimigo Na terra de Jezabel Deus ama Nos honrar Na terra Dos nossos inimigos Foi na terra De Sidon Também Mas eu vou te contar Um negócio Por Deus conhecer O coração Daquela mulher E por saber Que no futuro O filho dela Ia morrer Ele mandou Elias Para a casa dela Vocês estão entendendo O que eu estou Querendo dizer irmãos Deus não olha O olhar de tempo De Deus Não é igual ao nosso A gente só consegue Ver o que está Na nossa frente A gente só consegue Prever o futuro O passado A gente não consegue Nem mudar Nem prever o futuro A gente dá conta A gente dá conta De imaginar Mas a gente não sabe Por exemplo Se amanhã a gente vai estar vivo Em nome de Jesus Vamos estar né irmãos A gente não sabe Você projeta Para o ano que vem Mas você tem noção Do que vai acontecer O ano que vem De verdade A Bíblia diz Que a gente não pode Nem aumentar Um metro de distância Da nossa vida E quem falou isso Foi Jesus Mas Deus Num só olhar Consegue ver O seu passado O seu presente E o seu futuro A teoria Eu costumo dizer isso A teoria de Einstein Que o tempo é relativo Se encaixa perfeitamente Na ótica de Deus Ele olha para você Ele vê o seu presente O seu passado E seu futuro Ele olhou para essa mulher E viu Que no futuro O menino dela Ia ficar doente O menino dela Ia morrer E ele viu O coração do presente Daquela mulher Que era o coração Devontado a Deus Em meio a um Sidon Que era pecaminosa Em meio a um Sidon Que servia a Baal Havia uma mulher viúva Que tinha o coração Voltado a Deus Ela disse Poder de Deus Poder e força de Jeová Elias Vá a essa casa Por que eu estou dizendo isso Meu irmão Deus conhece o seu passado Deus conhece o seu presente Deus conhece o seu futuro Ele está cuidando de você Se o seu coração Estiver voltado a Deus Como aquela mulher De Sareta estava Se o seu coração Estiver em devoção a Deus Pronto para oferecer O que você tem E o que você não tem Diante dele Escuta o que eu estou falando Em nome de Jesus Ele vai cuidar de você Ele olhou para a mulher E viu O menino vai morrer Tudo isso aconteceu Porque Deus queria fazer Um milagre na vida Daquela mulher Deus queria fazer Um milagre na vida Daquela criança Deus quer fazer milagres Na tua vida Por isso Ele está cuidando De você Hoje Ele está cuidando de você Deus cuida melhor Do teu filho Do que você mesmo Deus cuida melhor Do teu casamento Do que você mesmo Deus cuida Dos seus relacionamentos Muito melhor Do que você mesmo Ele está cuidando De você É tão bom A gente saber disso Qual que é a minha parte Qual que é a sua parte Confiar Em Deus É teu Deus Eu só tenho um pouquinho De farinha Eu só tenho um pouquinho De azeite Eu vou trazer Para a presença De Deus Talvez você não tem farinha Você não tem azeite Mas você tem a sua casa Para oferecer a Deus Em devoção Em consagração Você tem a sua família Talvez você não tenha Um dom específico Mas você tem o seu coração Para dar a Ele E eu vou dizer algo Para você Apenas uma coisa Basta O seu coração Deus está cuidando De você Eu creio muito nisso Eu tenho Paixão Pela graça de Deus Pelo favor e merecido Eu tenho paixão Pela graça do Senhor Então eu vou terminar Dizendo uma frase Para ficar no seu coração Você não merece Você não merece Tudo que você faz Leva você A não merecer O cuidado De Deus Mas tampouco O que você faz Faz Deus se importar Ao ponto de você Não receber Aquilo que você não merece Deus Deus está cuidando De você Amém Croeso Amém 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 Obrigado.